Vem, papai, vem, vai, vem Você aguenta, gerlanho, eu quero ver, que vai ter esse bebê Vem cá, minha avó, que bate o pé do corpo Deve fazer assim, sem enlouquecer o fogo Deve fazer assim, sem enlouquecer o fogo E vem chegando, vem, vem todo um poderoso Dezinho na boquinha, feliz e ataca Volta o reta a boquinha Dezinho na boquinha, feliz e ataca Eu quero ver, eu quero ver a senhora Não pode ver se você se crie Eu quero ver, ai, vem Não pode ver se você se crie Revolando Eu não aguento falar coisa Revolando Revolando Vai descendo e vai Revolando Você desceu, vacia o seu pai Subiu e lanceu sacaninha Vem cá, minha avó, que bate o tesão Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver se você se crie Eu quero ver, eu quero ver Chama no sonho descarado Revolando 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 Vem cá, minha avó, que movimento do fundo Bebê fazendo assim Vem cá, minha avó, que movimento do fundo Bebê fazendo assim Bebê fazendo assim Feliz e ataca Eu vim chegando Vem Oh, vem chegando Vem, sem todo poderoso Edinho Feliz e ataca Estou Vem chegando Vem Ave Maria Olha, eu vim chegando Vem, meu avó, que movimento do fundo Feliz e ataca Estou Eu quero ver, eu quero ver Não pode ver se você se crie Eu quero ver, eu quero ver Não pode ver se você se crie Revolando Orvao, você me vai Revolando Revolando Olha o lixado, eu amo Revolando Passando assim, passando sem mais Refrigerando Subindo gostosinho assim Aí é potência, viu? Revolando Revolando Vai subindo, toque ali Revolando E vai descendo e vai Revolando Vai subindo e vai descendo Vai subindo e vai descendo Vai descendo e vai descendo Revolando Eu quero ver Eu quero ver a coisa mais linda do mundo Que é esse camarote TV geral, rádio geral Galera lá foi lixando Que coisa mais gostosa do mundo Minha amiga Margareth É potência, é morar Olha onde eu tô chegando Puxa só um pouquinho Eu tô chegando Miga, sua louca Miga, sua louca Que mulher linda Mulher, bicha, melhore Que é isso? Que é isso, mãe? Franklin, meu querido, um beijo Coisa linda Mel tá por aqui Tá linda, maravilhosa Daqui a pouquinho ela vai entrar no ar Pra conversar com o pessoal que tá em casa Eu quero falar Desse momento que está a sua carreira Momento maravilhoso Agora no comando Do gera samba E também eu quero falar Que corpão é esse, garoto? Isso é a Fera Fitness, papai Cada dia que passa Você fica mais bela Eu quero com a oportunidade Ô amiga, sua louca Me presta o seu corpo Pra eu dar um rolé amanhã na avenida Tá louca, mulher? Tu quer me usar? Quer me usar? Ó É o seguinte Ano passado Vocês lembram que eu falei Que a galera de Campinas Em São Paulo Estava toda assistindo vocês Sabe o que eles fizeram hoje? Sim Vieram assistindo aqui, ó Aê Galera de Campinas Curtiu a tela geral E agora eu quero mandar um abraço Um muito especial Meu querido cunhadinho Entre o Joana e Joãozinho Estão lá em São Paulo Não puderam estar aqui com a gente hoje Ano que vem, sacana A gente vai estar comemorando A vitória de Joãozinho Com fé em Deus Vai dar tudo certo E vocês vão estar aqui comigo Vem que sua louca Eu quero fazer uma coisa pra vocês Por favor Me dá uma maior aí Uma maior Eu fiz essa pra você, olha só Toda vez que eu tô no samba Recalcada começa a me olhar Quando escudo gera samba Fico louco e começo a dançar Chamo logo a atenção Nesse mundo eu vim pra causar Convoca a família parceira Bate cabelo no vão Uma mão na frente, outra no joelhinho E pina gostoso E pina 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 E a família E o franquinho 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 Gostou? Amei, amiga! Você arrasa! Amiga, mas tem aquela também Que eu gosto, que você canta A minha mãe deixa A minha mãe deixa Venha, venha, porque ela manda Alguém, a minha mãe deixa Deixa aí A sua mãe deixa A minha deixa A minha mãe A minha mãe Deixa a minha mãe A sua mãe Deixa a mão Que tu é novinha, viu? A minha mãe Deixa a minha mãe Eu quero ver o camarote comigo assim, ó Ela deixa eu sentar Deixa eu sentar E deixa eu sentar E deixa eu sentar 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 E deixa eu sentar Deixa eu sentar Deixa eu sentar E eu sento, sento Eu sento, sento Olha o que eu sento Eu sento Olha o que eu sento Olha o que eu sento A sua mãe deixa e diz o anotar A minha mãe deixa e a minha mãe deixa A minha mãe deixa e a minha mãe deixa A minha mãe deixa e a minha mãe deixa Rádios e Produções A minha mãe deixa e a minha mãe deixa A minha mãe deixa e a minha mãe deixa A minha mãe deixa e a minha mãe deixa A minha mãe deixa e a minha mãe deixa A minha mãe deixa e a minha mãe deixa A minha mãe deixa e a minha mãe deixa A minha mãe deixa e a minha mãe deixa A minha mãe deixa e a minha mãe deixa A minha mãe deixa e a minha mãe deixa Chega para você Me lembra da frente do seu nome Para vocês o meu nome Para fazer o seu 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 nome Vai, eu tô jogado Pode dar vontade No momento eu tá doendo Pega a metralha, amor Trá, trá, trá As que me acham só Ele já ouve, irmão Trá, trá, trá A luz virando e vai Mulher que tá passando Trá, trá, trá As que incomodam, vão Trá, trá, trá Trá, trá, trá As que incomodam, vão É o que, sua amor? Que tu tá aqui? Só a sua amor Eu adoro Você 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 O cara é tão O grave tá batido O pé de outra voltar Ele tá zangado Já quero não voltar Depois da tua jornada Tá pronto pra Pega a metralhadora Trá, trá, trá As que incomodam, vão Trá, trá, trá Trá, trá, trá As que incomodam, vão Trá, trá, trá Trá, trá As que incomodam, vão Trá, trá, trá Trá, trá As que incomodam, vão Vem, 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 dá essa letra aí O que é isso? Você gostou do modelito? Vem verão fitness Delinear e cuidando das pernas de mamãe O corredão zangado, o Perpe tá batendo Mediam, tá, num talo, o corneta tá doendo Ele tá zangado, tá querendo falar Saibota, todo armado, aponta e vem Fica a metrálhadora Os que com wanna vão Cadê? Linda, uma delícia E essa agora vai E perto o maio vai difrar Vem, vai, vem, vem, vem Quando eu vou cair no sol Sua beleza incomparável é difícil de encontrar Quero ver sua autoestima Eu tô chegando na Nordeste O que é bonito é pra si A silhueta do seu corpo Não fique dando bala para opinião Olha a formada nesse mundo E faça sempre aquilo Sai do sol Oi, bote a cara do sol Bote a cara do sol Oi, bote a cara do sol Oi, bote a cara do sol Oi, bote a cara do sol Felida quando o pecado você é valor E sai, sai, sai E bote a cara do sol Bote a cara do sol E bote a cara do sol Bote a cara do sol Bote a cara do sol Chá, 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 chá Se joga aí, se joga aí, se joga aí, se joga aí Se joga aí, se joga aí Você vai como ele e o povo viveu Se joga aí, se joga aí